Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo novo na plataforma. Dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente, na verdade um vídeo inédito. Eu já recomendei livros aqui, inclusive na plataforma tem algumas recomendações minhas e terão outras. Mas eu nunca fiz uma resenha de um livro. Até porque são assuntos tão diversos dentro do meu espectro de leitura. E eu vou para vários caminhos. Então você nunca sabe o que é de interesse de todos. Fazer uma resenha de cada livro não me parece um conteúdo tão importante aqui para a nossa plataforma. Mas eu recebi de presente, dois dias atrás, esse livro aqui. Abrindo Close Guard, Robert Drysdale. Vocês devem conhecer o Robert Drysdale. Um atleta de jiu-jitsu renomado. Bastante sucesso na década de 2000. Foi campeão mundial. Foi, se não me engano, em 2004. E foi campeão da DCC também em 2007. Então tem uma bela carreira. É um dos cofundadores da Zenit. E ele escreveu esse livro aqui, que é um livro documental da história do jiu-jitsu. E eu recebi esse livro aqui de presente dele. De cara, já agradeço aqui a gentileza. E eu li e resolvi fazer essa resenha para vocês aqui dentro da nossa plataforma exclusiva para vocês. Então, primeiro, eu acho que sempre vale a leitura, independente de qualquer coisa. Eu tenho algumas críticas aqui ao livro, como eu vou fazer para vocês aqui durante essa resenha. Mas eu acho que vale a leitura. Esse livro, na verdade, ele corre em paralelo com o documentário, que é a primeira coisa que não me parece, talvez, tão comum. Então você tem um livro que relata a trajetória de um documentário muito mais do que um livro histórico em si. Eu não assisti o documentário ainda, mas o livro traz todas as entrevistas que foram feitas para o documentário. E os comentários aqui do Robert entre as passagens. A primeira coisa que me chamou a atenção, embora ele tente, já no primeiro momento, se colocar de forma imparcial e tentar buscar apenas os fatos verídicos da história, a minha leitura é que ele foi parcial no sentido de fazer uma narrativa anti-Grace. E eu vou explicar o porquê aqui ao longo da resenha. Eu acho que ele não conseguiu essa imparcialidade, mas aí eu acho que tem uma justificativa conhecendo aí a história do jiu-jitsu um pouquinho, não a história passada. Acho que aqui tem elementos muito legais, como tem no livro da Heila também. Tem elementos muito legais, históricos, que valem a pena a gente conhecer e que eu não conhecia, mas eu acho que o Robert viveu uma época do jiu-jitsu diferente. Ele não vivenciou o jiu-jitsu de início da década de 80 no Rio e a importância que esse crescimento teve para o jiu-jitsu que a gente tem hoje em dia. Então ele pula um pouco dessa parte e vai na história e tenta defender uma narrativa onde contesta a veracidade de se o Carlos Grace foi aluno do Conde Coma ou não do Maia da Coma, como é a história que a gente aprendeu desde que a gente começou a fazer jiu-jitsu, né? E depois veio uma história mais contada ainda pelo Hélio Grace, de como ele aprendeu jiu-jitsu e como ele desenvolveu jiu-jitsu. Eu acho que o livro da Heila, o criador de uma dinastia, ela já quebra bastante essa segunda parte aí da narrativa do Hélio Grace e coloca o Carlos como peça central aí, o que é muito difícil de você querer colocar um mais importante que o outro. Acho que os dois têm uma importância vital para o jiu-jitsu que a gente tem hoje. Então ele tenta aqui colocar essa narrativa dizendo que não existe nenhuma comprovação, nenhuma documentação de que o mestre Carlos aprendeu diretamente com o Maeda e que ele teria aprendido com o Jacinto Ferro, que esse sim teria sido aluno do Maeda. Várias possibilidades acontecem aqui, né? Isso pode não ser verdade, o Carlos pode ter tido aulas com o Maeda de fato, o Carlos era um garoto, não era adulto, então ele fala que os documentos que existem são de cinco nomes e o Carlos não está incluído nesses nomes. Sim, mas eram cinco atletas adultos na época e o Carlos era um garoto. Talvez o Carlos estivesse aprendendo e não estivesse. Você vai sempre perguntar hoje quem são os atletas representantes da Aliança, eu vou te dar alguns nomes e talvez eu deixe de fora algum garoto juvenil que venha a ser no futuro o maior nome da história da Aliança. Então a gente não sabe exatamente qual foi essa história, mas tem uma ideia de um filósofo austríaco, chama Karl Popper, que ele diz o seguinte, inclusive o Dresdale cita esse dizer, mas não cita o Karl Popper em si, que ele diz o seguinte, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. E ele dá o exemplo, o Taleb usa muito isso no exemplo do cisne negro, quando você dizer que todos, porque você só conhece cisnes brancos, você afirmar que todos os cisnes são brancos é falso, porque uma hora que aparecer um cisne negro, você desmoronou toda a sua teoria, essa teoria empírica que Karl Popper chama de teoria da falsialidade. Então você não pode ter essa convicção, então ele não consegue provar que Carlos não aprendeu com Maeda. Mas isso é importante, de fato? Se ele aprendeu dentro da academia do Maeda com outro professor, é que nem alguém treinar dentro da Aliança São Paulo, mas fazer aula com o Michael Lang, não fazer aula com o Fábio, mas se sentir aluno do Fábio. Ou alguém treinar, enfim, em todas as academias, as redes de academias que existem hoje. Então acho que esse ponto, que é o ponto central da tentativa de mudar a história do jiu-jitsu brasileiro, não se confirma muito, não existe nem para um lado nem para o outro a comprovação, a gente está falando aí do início do século XX. Depois ele vem com outro ponto, que eu também discordo, que é que o nosso jiu-jitsu é oriundo do judô, que tudo era judô. E aí tem fatos históricos muito legais, da construção, da abertura dos portos japoneses após a guerra Japão-Rússia, a abertura dos portos para o Ocidente, a imigração japonesa, tudo isso é muito legal, muito histórico, muito real. E aí vem com essa leva atletas da Kodokan, que era a escola do Jigoro Kano, que tinha fundado o judô no final do século XIX. Então as pessoas que vieram, de fato, tiveram uma passagem pelo judô. Mas o ponto é, Jigoro Kano veio de onde? Jigoro Kano cria o judô vindo do jiu-jitsu. Ele tira lá as técnicas que ele acha que não são. Ele tem essa questão da educação, faz o judô ter muito mais essa questão educacional do que marcial. Mas isso vem do jiu-jitsu. Então a origem real é o jiu-jitsu. O que acontece quando chega no Brasil? A família Grace não aceita o judô. A família Grace decide que é jiu-jitsu o que eles querem fazer e aí que está a separação. A família Grace foi resistente. Eles bancaram a história. O judô tinha uma força, na época, muito maior de desenvolvimento. Estava se espalhando pelo mundo inteiro. E a família Grace não foi nessa onda. Não comprou essa ideia, como também não comprou a conveniência das lutas marmelada. e pelo menos na parte do Carlos e do Hélio. A gente sabe que o Jorge, que foi um grande lutador da família, eventualmente fez uma luta combinada, demonstração ou outra e tal. Ele aceitou isso. E talvez aí tenha sido a briga dele com o Carlos. O Hélio ainda era muito novo quando o Jorge saiu. Então, o Carlos e o Hélio definem e decidem que eles não vão aceitar isso, que o que eles fazem é jiu-jitsu. Eles decidem. Aí ele coloca uma outra questão como se fosse uma coisa muito importante. Quem graduou o Carlos e o Hélio? E tem uma resposta do Reus que eu achei muito boa. Ele falou que eles nunca foram faixa preta porque eles usavam a faixa azul. E depois que criaram um sistema de graduação na federação, se não me engano, na década de 70, eles já foram promovidos para vermelha porque eles eram introdutores do jiu-jitsu brasileiro. Então, não tem por que ele seguir uma lógica de graduação do judô uma vez que ele nunca aceitou o judô. Ele nunca defendeu o judô. Então, o livro traz várias entrevistas com historiadores e também com personalidades do jiu-jitsu. Tem uma entrevista com o Robson muito boa, tem a do Carlinhos Gracie, tem a do Royce, tem a da Kira, que são os mais próximos que a gente mais conhece, mas tem outras entrevistas também bastante interessantes e lucidativas na questão histórica. Mas nenhuma delas consegue afirmar que Carlos não aprendeu com a Eda. Nenhuma delas consegue... Eles tentam botar essa carga de que tudo era judô, o que eu discordo. E aí o Robert bota aqui a visão dele das coisas, baseado nas experiências que ele teve, como ele entende a vida e tal, e isso obviamente tem que ser muito respeitado, mas eu acho que existe aqui o que o grande benefício que o jiu-jitsu trouxe para as pessoas e que isso é uma coisa uma coisa que a gente deve à família Gracie, é a segurança, a autoconfiança, é o skin in the game, é você correr o risco, é você botar a cara. E foi dessa forma que nós fomos criados. além disso, isso obviamente vai além, tem uma cultura de saúde que é muito importante, tem um respeito à cultura brasileira, quer dizer, não é um... Embora se tenha uma reverência ao jiu-jitsu japonês, isso nunca foi negado, é uma coisa cultural brasileira, as academias de jiu-jitsu que foram se desenvolvendo, e aí eu acho que é uma hora que o livro pula a importância da construção de tantas academias no legado Gracie, porque foi isso que fez com que o jiu-jitsu tivesse o sucesso estrondoso que ele tem no mundo inteiro. As academias já vinham crescendo, é claro que o UFC foi uma explosão, foi criado pelo filho do Hélio. Então, assim, querer tirar qualquer tipo de importância e relevância que Carlos e Hélio Grace tiveram para o jiu-jitsu brasileiro, me parece desonesto na proporcionalidade. Eu não estou dizendo que não seja legal você colocar a importância do Jacinto Ferro, por exemplo, que eu não conhecia, muito legal, foi ótimo saber, do Geo Mori, enfim, dos irmãos Ono, que já são mais conhecidos na história pelas lutas com Hélio e tal, e de tantos outros que ele coloca no livro aqui, acho que tudo isso, do próprio Fada, que é uma realidade, tem a linhagem dele lá também no subúrbio do Rio de Janeiro, tudo isso é ótimo, mas deve-se guardar a devida proporcionalidade. A família Grace é indiscutivelmente muito mais relevante que todos esses, inclusive que o Maeda Coma. Dito pelo Robson, uma frase sensacional, quem seria Maeda Coma se não fosse Carlos Grace? Seria mais um japonês como outros que existiam aqui no Brasil na época, ensinando jiu-jitsu. Seria mais um cara na história aí do, né, de Belém do Pará, talvez, né, um lutador de Belém do Pará. Agora, quem extrapolou pro mundo a história foi a família Grace e foi através da convicção do Carlos e do Hélio de que eles não faziam judô, que eles faziam jiu-jitsu. E aí, vem uma outra questão. Ah, o Hélio falava que ele inventou o jiu-jitsu. Olha, tem um livrinho aqui que eu queria mostrar pra vocês também, do Matt Hidley, chama How Innovation Works, né, como as inovações funcionam e por que que ele, que elas desabrocham na liberdade. Esse livro aqui, ele compara todo mundo que é inovador com os reais inventores. E ele chega à conclusão no seguinte, ninguém inventa nada do zero. Você tem sempre as coisas que já existiam. Por exemplo, Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente. Existiam 21 projetos de lâmpada incandescente antes de descobrir que o bambu era o fio condutor que daria mais confiabilidade à lâmpada. E aí ele usa uma técnica que é muito comum hoje em dia no Vale do Silício, fake it to you make it. Finja até que você tenha feito, né, fake it to you make it. E aí ele anuncia que ele conseguiu fazer a lâmpada e tal e depois ele vai atrás e acha o bambu e aí ele é o grande inventor da lâmpada elétrica. Mas não é porque todos os componentes da lâmpada foram inventados por outras pessoas e estavam disponíveis para ele ali. A mesma coisa acontece com o automóvel, a mesma coisa acontece com o avião, né, dos irmãos Wright, até a discussão vai ser irmão Wright ou Santos Dumont, mas aparentemente dizem que os irmãos Wright foram realmente os inventores, mas de novo, inventores eles simplesmente fizeram acontecer, mas a invenção exatamente não foi deles. E isso segue por tudo que é inovação. Então, quando a gente traz para o jiu-jitsu, o que que o Hélio Gracie e o Carlos e o Hélio e toda a família e toda a comunidade do jiu-jitsu fez lá atrás e continua fazendo? Dentro de uma liberdade criada, e aí vai uma outra, um outro ponto aqui na colocação do Hobbit que ele defende a rigidez e a programática educacional do Jigoro Kano, mas o judô é quase que uma caixa fechada, um pacotinho padronizado, replicável, muito bom, mas ele não tem a liberdade que o jiu-jitsu sempre teve. E a liberdade do jiu-jitsu foi o que fez a nossa técnica se desenvolver tanto. Ele coloca que o jiu-jitsu só ultrapassou o jiu-jitsu japonês depois da construção da IBJJF, o que obviamente não é verdade, porque a evolução é constante e eu me lembro do tempo que eu ainda era garoto e eu treinava bastante com... Eu treinava judô, eu tinha intercâmbio com os judokas da época, eu fiz aula com o Sérgio Sano, eu treinei com o Ezequiel Paraguaçu, que ele até menciona no livro também, eu treinei com o Daniel Delac, eu treinei com vários judokas, o nosso chão já era infinitas vezes superior na década de 80 e continuou sendo e foi se desenvolvendo cada vez mais, até que a hora que o jiu-jitsu explode no mundo inteiro e isso não impede do jiu-jitsu continuar se desenvolvendo. É um ponto que eu concordo, que eu acho que o jiu-jitsu precisa de uma metodologia e talvez ele não conheça, mas assim, já existe metodologia desenvolvida no jiu-jitsu desde a Academia Grace, apenas a metodologia Grace era uma metodologia individualizada, depois a Aliança criou a metodologia de grupo, a Grace Barra tem a metodologia e tantas outras escolas hoje tem uma metodologia programática para o aluno aprender, mas isso em nenhum momento tira a liberdade dos nossos atletas e alunos de criarem coisas novas. Então o jiu-jitsu está em constante evolução, com suas críticas a determinadas posições por causa de campeonato e regra, mas isso é uma questão esportiva. O jiu-jitsu tem uma preocupação marcial e isso que é importante da gente entender historicamente é que, inclusive, quando você vai hoje para a federação, ele também dá um exemplo aqui de que ele sugere para o Siriema uma mudança de regra mas o que ele não entende é que a mudança de regra do jiu-jitsu ela nunca vai acontecer mesmo que esportivamente se ela for contrária à essência marcial da luta do jiu-jitsu e isso quem colocou isso quem criou foi a família Grace e é essa é a nossa dívida e por isso esse é o jiu-jitsu brasileiro não é judô não tem similaridade com judô são coisas muito diferentes ele enfim quando eu falo que o livro não é honestamente proporcional é porque ele traz algumas figuras por exemplo ele bota o Medi que foi um excepcional judoca e foi atleta da Academia Grace durante muito tempo aprendeu jiu-jitsu lá depois ele vai para o Japão depois ele volta ele se desentende com o Helio Grace e ele vai montar a própria Academia dele de judô como ele bota o Medi como o baluarte da ética moral e tal e em contraponto a família Grace que na visão dele não teria essa moralidade toda talvez ele não saiba mas o Medi tratava os atletas de jiu-jitsu de forma extremamente desrespeitosa numa época onde a gente o jiu-jitsu era pequeno como esporte a gente ia lutar ali em Niterói era o máximo que a gente ia ele chamava todo lutador de jiu-jitsu de faxineiro que usava o kimono para esfregar o chão e tal e isso é sabido o Medi um cara extremamente rígido trouxe uma cultura oriental para implementar no Brasil e viveu na academia dele ali na na Visconde de Pirajá entre a Maria Quitéria e a e a Garcia Dávila bem perto de onde eu fui criado e morei durante muito tempo da minha vida então assim é difícil a gente fazer qualquer tipo de julgamento ainda mais quando você fala de de moral porque você está falando de uma época que que você não viveu você não sabe quais eram as questões ali as dificuldades né então eu acho que não não foi feita a justiça é a a família Grace acho que a gente tem pontos aí de entrevistas geniais do Pedrinho Valente por exemplo que é um 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 gentleman historiador também né e consegue é explicar que de uma maneira no livro bem bacana também espero que no documentário é essa entrevista dele também esteja lá João Alberto Barreto é quando você pega as pessoas que estiveram uma relação próxima com o Hélio Grace todas elas só falam bem dele só falam o lado positivo não estou dizendo que ele era santo não estou dizendo apenas que ele impactou a vida das pessoas de uma forma tão positiva que que isso que propagou quando a gente olha na história a gente tem que olhar o legado né quem construiu o legado do jiu-jitsu no Brasil só tem a família Grace você pode dar qualquer outro exemplo ah o jiu-jitsu no subúrbio sim eu quando comecei a competir no Rio de Janeiro tinha bastante jiu-jitsu no subúrbio que era da da linha do Fada né mas eles não conseguiam competir entendeu eles foram ficando para trás nas competições isso é um fato tanto é que o destaque é da do pessoal da academia Grace e das suas dos seus filhos né do que ela gerou né que começa ali com a saída do Carson e do Rollins depois o Rollins vai bifurca aí para ser Grace Barra e Aliança mas ainda sem ser Aliança sendo Jacaré e Carlos Grace Júnior e as coisas vão ali na década de 80 é se espalhando né o jiu-jitsu vai crescendo no Rio de Janeiro e e essa linhagem da família Grace domina completamente o cenário né é por isso que é que o jiu-jitsu é tido como né que é o jiu-jitsu Grace que importa né porque ele tem mais qualidade entendeu porque as pessoas se dedicaram mais as pessoas treinaram mais é se coloca uma questão é como se fosse é de uma forma um pouco pejorativa que a família Grace era elitista né e e tinha tava concentrada ali na zona central e na zona e depois na zona sul do Rio de Janeiro que dava aula pras pessoas que só pras pessoas que tinham dinheiro e tal e e de fato isso é uma verdade talvez por isso talvez esse seja o real motivo de que eles conseguiram perdurar porque as academias obviamente se você se propõe a viver de jiu-jitsu eu defendo isso aqui né pra vocês o tempo todo se você se propõe a viver de jiu-jitsu você precisa ganhar dinheiro com jiu-jitsu você tá entregando um serviço de muita qualidade que pode realmente impactar a vida das pessoas de uma forma muito positiva e as pessoas estão dispostas a pagar por isso né a família Grace sempre tratou desse jeito e a gente foi criado nesse ambiente né entendendo que o jiu-jitsu poderia ser um negócio também depois isso foi se espalhando e a gente tem a famosa década de 90 que é uma década muito ruim pro jiu-jitsu porque esse o jiu-jitsu se espalha com muita velocidade mas se afasta muito é desse conceito marcial ganha a força na competição na competição mas restringe muito aos praticantes porque é um treinamento muito duro é voltado pra competição enfim coisas que a gente já já debateu aqui tantas vezes né então acho que é aversão a questão econômica ela também ela é também equivocada quando a gente fala aqui do como as inovações funcionam uma das coisas principais aqui é na liberdade e liberdade significa que você tem liberdade pra criar e obviamente você tem uma liberdade econômica porque se você não tiver dinheiro a coisa não funciona você não consegue se manter fazendo aquilo muito tempo né eu acho que a família Grace teve essa habilidade conseguiu se manter financeiramente bem conseguiu expandir os seus negócios conseguiu fazer com que mais pessoas sejam atingidas pelo jiu-jitsu e aqui eu não estou dizendo que não seja admirável as pessoas que fazem jiu-jitsu é simplesmente é pelo prazer de ensinar o que eu estou dizendo aqui é que isso não é sustentável né você você vai ficar quanto tempo né até quando você vai aguentar e depois como é que isso continua né vamos dizer que você consiga até o final da sua vida mas como é que isso continua depois então essa estrutura econômica que também se deve aqui no caso a família Grace por ter criado essa cultura entre a gente também foi fundamental para a permanência do jiu-jitsu e consequentemente para a hora que o jiu-jitsu pôde explodir que de novo né não é um evento que fez não foi o UFC que fez o jiu-jitsu explodir não foi a IBJJF que fez o jiu-jitsu explodir foi uma série de fatores e todas elas proporcionadas por uma por uma quantidade de praticantes gigante por uma quantidade de academia significativa e que produziam ali né o jiu-jitsu e desenvolviam o jiu-jitsu então acho que como sempre é uma leitura que vale eu entendo aqui o esforço e a dificuldade do Robert em fazer esse material acho que é um material rico eu acho que que vale a leitura mas eu acho que ele não conseguiu nem a imparcialidade que ele tanto clama aqui no livro em vários momentos não acho que ele conseguiu essa imparcialidade como também acho que ele não conseguiu provar o ponto de mudar a história do jiu-jitsu brasileiro eu acho que ele vai para uma linha que não me parece muito correta e acho que ele tem um outro ponto que ele que ele comenta inclusive ele faz uma crítica não muito educada a Heila e consequentemente a biografia que ela escreve do Carlos dizendo que não existem documentos históricos que comprovem a história que ela conta mas ela conta a história da família dela ela conta a história do que ela viveu das pessoas que ela ouviu das histórias que o pai contou então isso tem muito valor porque se você for depender somente de documentos para comprovar a sua tese a gente teria que desacreditar por exemplo o Alexander Solzhenitsyn que escreveu o Arquipel Gulag que conta a história dos gulags na União Soviética onde morreram quase 20 milhões de pessoas não tem documento foi um relato pessoal é um relato de quem viveu preso lá por nove anos e que pegou depoimento de tantas pessoas que estavam lá nos campos de concentração com ele esse é um exemplo de tantos outros na história como é que a gente como é que você vai interpretar eu acabei de ler a biografia de Alexandre o Grande como é que você vai interpretar a história sem contextualizar o tempo que você vive então como é que você faz um julgamento moral de Alexandre entendendo que ele vivia 330 anos antes de Cristo em outra época completamente diferente talvez você não consiga chegar lá para entender eu acho que aconteceu isso um pouco na narrativa do Robert aqui talvez porque ele não viveu tão perto e se baseou muito apenas em relatos documentais que eram muito escassos acho que faltou aqui talvez um pouco desse entendimento dessa vivência mas obviamente isso não descredita o trabalho e eu estou curioso para ver também o documentário acho que tudo que é conteúdo de jiu-jitsu é legal para a gente se informar mas eu ainda sem dúvida nenhuma fico com a com a história da família Gris não exatamente isso é um ponto importante de fazer não é não é a verdade absoluta porque quando você tem uma uma grande inovação uma grande descoberta uma grande oportunidade eu acho que a vaidade muitas vezes toma conta do ser humano então você quer estar ali e aí de repente as declarações do Hélio ou eventualmente do Hório podem não ser 100% fidedignas mas isso não isso não muda a história isso não muda quem fez quem correu risco quem botou a cara e quem realizou e quem deixou um legado gigantesco para milhares milhares de pessoas viverem do jiu-jitsu hoje então não dá para negar e não dá para comparar a importância de Carlos e Hélio Gracie com ninguém na história do jiu-jitsu brasileiro forte abraço